Eu vou te mostrar como fazer os ajustes ou a remoção das pontes do seu extenso. Por exemplo, nós temos uma ponte aqui. Essas pontes são para que a parte interna do nosso desenho não caia acidentalmente e você consiga fazer todo o processo de pintura utilizando apenas um único extenso. E para isso eu vou te mostrar agora como é bem simples esse processo de apagar as pontes. Eu estou usando aqui uma tinta preta no meu aerógrafo e você vai ver como é bem simples. Eu tenho uma ponte aqui, tudo o que eu tenho que fazer é simplesmente vir aplicando tinta nessas pontes. E depois que eu apliquei em todo o meu trabalho, todo o meu extenso, todo o meu desenho que está aqui na superfície, essa é a remoção das pontes, eu vou trazer meu extenso novamente e todas as pontes eu vou dar uma poeirinha de tinta assim. Pois se eu não fizer isso, a minha marcação da ponte vai ficar muito evidente. E para não ficar evidente, eu tenho que posicionar o meu extenso novamente para remover, fazer um degradê tanto para cima quanto um degradê para baixo. Dessa forma, a transição da marcação dessa ponte vai ficar imperceptível. É muito melhor você fazer a remoção, no caso desse desenho, como eu fiz uma pintura base utilizando, ou a marcação eu fiz utilizando o próprio tom base, aí nesse caso não tem como eu fazer a remoção das pontes antes de começar a fazer a pintura dos contornos. Pois se eu for fazer dessa forma, eu não vou saber onde estão as pontes e vou acabar pintando no lugar errado. Então é muito importante você fazer, às vezes, uma marcação utilizando um tom preto bem fraquinho, deixando ali um tom mais acinzentado. Depois, antes de finalizar com a aplicação dos contornos, você vem realizando a remoção das pontes em primeiro lugar. Depois que você marcou todas as pontes, aí sim você vem aplicando a pintura base dos contornos. E aí quando você remover, você não vai precisar fazer esse processo de disfarçar aqui o seu contorno. Beleza? Feito isso, você já vai ter o seu trabalho finalizado 100% aí, de acordo com os parâmetros exigidos aí pelos seus clientes ou até mesmo pelos outros artistas. Eu recomendo você praticar bastante esse processo, pois os primeiros trabalhos eles vão ficar um pouquinho marcados aqui, outros marcados ali. E assim você vai pegando experiência para você reproduzir ainda mais esse tipo de trabalho, ok? Então, nessa aula, ficamos por aqui. Um forte abraço e te vejo na próxima aula.